Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a gaiteira Luana Krennic e hoje eu vou falar sobre tradições pomeranas, em especial o casamento pomerano. Este vídeo é a pedido da página Espírito Pomerano. Então, existe uma música que não pode faltar em nenhum casamento pomerano aqui na região sul do Rio Grande do Sul. Esta música se chama Dança da Noiva e ela é tocada em dois momentos durante o casamento pomerano. Depois da cerimônia dos noivos na igreja, eles são levados pelos músicos até o salão da comunidade que fica próximo à igreja. Então, formam uma fila que vai os músicos na frente tocando a dança da noiva, depois vem os noivos, os pais dos noivos e também os padrinhos. vão até o salão, passam pela cozinha, pela churrasqueira, até chegarem à mesa onde vão comer a tradicional sopa de galinha caipira. O segundo momento que é tocado a dança da noiva é no meio da tarde, depois que todos os convidados já almoçaram. Os noivos pegam uma cadeira, colocam um cesto em cima e os padrinhos e convidados que quiserem dançar com os noivos pela última vez devem pagar uma quantia pela dança. Então, eu vou tocar a dança da noiva. Música 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 Música